Beleza pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada aqui é o Mago Fater Paulo Trazendo mais uma novidade para vocês aqui Ligado a nossa saúde Todos nós sabemos que as ervas, as frutas, os legumes Eles são saudáveis, né? E vou dar uma dica aqui Três dicas aqui para a gente estar abaixando a taxa de glicose O nosso sangue, que é o diabetes Primeira dica que eu vou dar é o suco de limão O suco de limão você pode tomar Até mesmo cortar as rodelas de limão E colocar dentro das garrafinhas de água E você tomar essa água com limão O limão ele ajuda a fazer a limpeza no fígado E ali perto do sistema digestivo O estômago, o fígado, o baço, o pâncreas E o pâncreas é o órgão que tem a função de estar fazendo a enzima Da insulina Está produzindo a insulina Que é a substância que controla a taxa de açúcar no nosso sangue Então você pode estar tomando suco de limão sem açúcar Eu não aconselho tomar em jejum Porque o limão tem muito ácido Então pessoas podem dar alguma irritação no estômago Em vez de melhorar pode piorar Então você toma o limão Após umas meia hora depois de cada refeição Que não é aconselhável também Porque você está tomando suco No momento que você está se alimentando Porque os líquidos atrapalham o processo de digestão Então é bom você tomar meia hora depois de uma refeição Você toma um suco de limão Corta o limão Espreme no copo Põe um pouco de água E toma Põe um pouquinho de gelo Alguma coisa lá Toma Substitui o refrigerante Suco de caixinha Suco de pó Por um suco natural De laranja De melancia E eu indico aqui o limão Porque ele atua diretamente na limpeza do fígado E tira a gordura do fígado Então o limão O próximo que eu vou indicar é a canela em pó Você pode fazer em forma de chá Polvilhar a canela A canela Em cima dos alimentos Ou fazer aqui Diluir Num pouquinho de água Um copo americano Fazer a diluição Tomar em forma de chá Pode ser água morna Pode ser água fria Porque a canela A canela em pó Ela ajuda a diminuir a taxa de De açúcar no sangue Então tome com moderação Três vezes por dia Um copinho Manhã, tarde e noite E pode também Polvilhar A canela em pó Nos alimentos Outra dica aqui É o carquejo Eu acabei de fazer um chá aqui de carquejo Ó, tá até Zero bala aqui ó Carquejo O carquejo Ele ajuda Como chá fitoterápico Lógico que você pode pedir auxílio de um terapeuta Fitoterápico Vai estar indicando a dosagem que você vai tomar esse chá aqui Tá Porque você não pode tomar em excesso Você pode fazer uma dosagem de chá Você pode tomar um copinho de manhã Um copinho à tarde E um copinho à noite Um copinho Metade de um copo americano Porque ele é muito amargo Então todos os chás amargos Eles atuam Na região do estômago Estômago Região do fígado Basso pâncreas Que é o chá de carquejo Que é muito usado para Controle glicêmico Ele ajuda Além dele emagrecer Equilibrar taxas de gordura no fígado É um chá amargo Tudo que é amargo O fígado gosta Então em forma de fitoterápico Podemos consumir o chá de carquejo Com moderação Então fica essas dicas aqui Para quem está com taxa de açúcar Valor glicêmico Acima da média E quiser estar fazendo uso Desses Desses recursos Complementares De chá fitoterápico Porque todo remédio Ele é feito Ele é tirado das ervas Das plantas E claro que você não deve abandonar O tratamento alopático O tratamento físico O tratamento A medicina tradicional Em momento nenhum Estou pedindo para você Substituir remédios Por chá O chá é um complemento Que você vai tirar A energia Vegetal O extrato vegetal O extrato vegetal Entendeu O princípio ativo dos vegetais Para estar te ajudando A melhorar sua saúde Então em nenhum momento Estou pedindo para você Parar de tomar remédio De diabetes Para você tomar chá Jamais Junte dois tipos de medicina Medicina tradicional Alopática Com a medicina holística Complementada As ervas Da fitoterapia Ok? Use Some forças Para você se curar Então está o chá de carquejo Emagrece Abaixa o valor glicêmico Limpa a gordura do fígado Tá? Emagrece Tudo com Com Tem que saber Tomar a quantidade Certa Sem exageros O A canela em pó Em forma de chá Pode tomar E o limão Suco de limão Também tomando Uma quantidade Sem exagero Né? Porque tudo em exagero Faz mal Tá ok pessoal? Um abraço Gostou dessas informações Fitoterapicas De chás Então o limão Também você pode fazer chá Também, tá? Mas é bom você Tomar em forma de suco Gostou dessas informações? Deixa um like No canal do Mago Fraterpaulo Compartilha Assone o sininho Para receber notificações Tá? E vamos fazer o uso Dessas energias Assim vegetal Fitoterapico O extrato Natural Das ervas Das plantas Dos legumes Vegetais Tá? E nosso benefício Somando com a medicina Lopática Somando com a medicina Tradicional Somando com o seu tratamento Com os remédios Que você já está tomando Some com a energia vegetal Some com o reiki Some com o chá Tá ok? Um abraço Tudo de bom Tchau